Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo, já que o vídeo é sobre o jogo chamado Hook Vocês estão vendo aí na tela o nome do jogo, e ele funciona de uma maneira bem simples Você tem essa esfera aqui, na verdade é um círculo, e basicamente ela liga essa paradinha Então aí você clica, e simples assim, aí quebra o treco Aí a gente vai para o nível 2 aqui, aí tem dois Aí a gente clica nos dois, ah, dá para ficar clicando, ok, não muda nada, mas tudo bem Aí aqui, beleza, a gente está vendo aqui, aí é o seguinte Quando eu clico e some, vocês estão vendo que essa paradinha vem até aqui e quebra Então isso daí vai ser útil depois Vamos aqui, nível 4, beleza, então é útil agora Então por exemplo, esse aqui tem esse arquinho Se eu puxar esse aqui, ele bate aqui, então eu tenho que fazer o que? Esse aqui eu já posso puxar aqui, tanto faz Mas eu tenho que puxar esse aqui antes e depois esse Porque aí se não trava Então esse daí é basicamente o jogo, esse jogo é um joguinho indie Ele é bem divertido, até eu comprei ele por tipo 2 reais E eu tenho promoção, estava em promoção na verdade, na Steam Então não sei como está agora, mas é divertidinho Eu joguei uns 4 ou 5 níveis, dava para ver Porque dá para voltar e não dá para ir mais para frente Aí no vídeo vocês quiserem voltar Aí dá para ver que eu não tinha só o primeiro nível no caso Mas tudo bem, eu não sei quando que termina o jogo Eu sei que eu vou jogar um pouquinho aqui A gente tem que fazer isso aqui E assim, essa parte aqui é inútil Essa parte que é... A cor é mais forte, tem mais partes É a parte que importa Que é até onde vai E é basicamente isso o jogo Ele é bem simples E eu não tinha visto que tinha outro negócio ali Mas tudo bem, deu certo Mas assim, ele vale o dinheiro? Ele vale, sei lá, uns 5 reais? Acho que vale Não sei Eu perdi aqui Eu nem vi onde estava ligado Está ligado aqui, né Então esse aqui está aqui Não vai bater em nada Ah, nossa mãe Não estava ligado ali não Mas tudo bem Esse aqui e esse aqui, beleza Ok Então é o seguinte A dificuldade aqui para mim É a seguinte O jogo ele não tem Diferença em cores Então é meio foda Porque Tudo é cinza Caraca, o microfone está dando umas estouradas Que chato, velho Para com isso, microfone Então vamos lá Esse aqui acho que dá para tirar É, beleza Dá para tirar Esse aqui Esse... Ai, caraca Esse não dá Ok Então aqui, aqui Aí a gente tira esse Filha lá, puta Beleza Aqui, aqui Vamos ver aqui Esse aqui Caralho, não é, velho Tem que ver certinho a parada Beleza, esse aqui Aí esse aqui E... Filha da puta Tinha outra Eu não tinha visto Caraca, velho Nossa, ok O jogo já não está valendo a pena Não, mentira É... O jogo é um jogo de puzzle Para quem não notou Não notou Mas... Eita Caraca Mas ele é bem interessante Eu não sei o tamanho do jogo Mas eu sei que por enquanto ele está bem divertido até Beleza, gente Puxa aqui Puxa aqui Esse aqui não vai dar certo Aqui quebra Então a gente tem que seguir aqui Beleza Aí... Esse aqui Não, eu não tinha visto o resto Ok A gente sabe que esse aqui Os níveis são sempre iguais Esse aqui Espero que esse aqui Aí aqui pode ser qualquer um Beleza Mas é o seguinte Quantos vídeos eu vou fazer desse jogo Eu vou fazer... Não sei Quantos... Quantos vídeos eu achar interessante Deixa eu ver aqui É... Tá, esse aqui não dá Então a gente tem que puxar esse treco aqui Beleza É... O jogo Ele é interessante Ah, errei Ok Mas... Eu não sei quantos vídeos eu vou fazer Porque simplesmente eu não sei o tamanho do jogo Mas por enquanto eu acho que até que vale a pena fazer aí Uns videozinhos numa quantidade decente Porque o jogo é legal Simples assim Eu tô arrumando meu microfone enquanto eu vou falando Porque ele tá foda Ah, isso aqui ele não deixa Interessante... Ah, eu vi isso aqui Beleza No... O videozinho Do jogo É... Ele explica... Hã? Deixa eu... Deixa eu só checar aqui Que estranho Ah, tá É que eu tava puxando esse É... Ah, beleza Ele explica isso aqui Desse esqueminha E... É... Na Steam O videozinho Que eu vi, pelo menos E eu recomendo ver o videozinho Ele... Ele não é muito explicativo Embora... Sei lá Você possa achar que ele seja Mas ele explica aí Relativamente bem Como o jogo funciona Eu vou ter testado sem puxar esse aqui Pra ver se dá pra clicar de novo Ou se perde Mas tudo bem Então vamos puxar esse aqui O legal é que dá pra você travar Então por exemplo Esse aqui eu não quero puxar Mas eu quero puxar esse aqui Então eu puxo esse aqui Aí o que eu quero fazer aqui Agora é Puxar esse aqui Então eu puxo esse aqui E aí eu puxo esse aqui Beleza É interessante o jogo Ele... Caraca, tem... Tem bastante nível Assim, de... De gameplay do jogo Ahn... Hã? Por que quebrou aqui? Que estranho Ou será que não quebrou? Não, quebrou Ah, não Ahn... Beleza É... Caraca, ok Ele tem muitos níveis até Só que... O jogo, como um jogo de puzzle Geralmente é repetitivo Então... Ah, aqui tem um negocinho Que vai em quatro lugarzinhos Beleza A gente tem que tirar esse aqui Então é esse aqui Esse aqui Beleza Aí a gente tira esse aqui Aí a gente faz a mesma coisa Tira esse aqui E depois o último Beleza Simplesinho É tipo um tutorialzinho O nível 22 É um tutorial aí Pro que vai vir É... Ou não Não sei Mas tudo bem Ah, esse aqui Dá pra puxar aqui solto É... É interessante Puxar as paradinhas Tipo Soltas Porque aí Você não corre muito risco Mas tudo bem É... Ok Não tá fazendo nada Beleza Aqui a gente tem que olhar Mas jogo de puzzle De... Puzzle não De puzzle Não é de puzzle Ele é assim Ele é... Geralmente um jogo Meio... Parado Mas... Não me entendeu Errado, né? Ele... Mesmo sendo um jogo Parado Ainda é um jogo Divertido Se você gosta Se você gosta do esquema É de puzzle Claro Ah... Deixa eu ver aqui O que isso aqui faz? Nada? Que estranho Mas tá bom É... É aqui, né? Beleza É... Tem que tomar cuidado Porque ele é preto Porque ele é preto e branco Na verdade Cinza Não vou falar tons de cinza Já falei Mas... Mas... É simples É um jogo Estranho Mas é... É bacaninha Ai, caraca Não prestei atenção ali E... Claro Ele... Ele tem só dois tipinhos de... Ahn... Não sei como vou chamar isso De corrente Sei lá Vou chamar De correntezinhas É... Então, assim Ele é bem simples Mas... É bacana E claro, né? Se você não gosta do estilo Aí não vale comprar Mas eu tô fazendo o gameplay dele Porque eu resolvi comprar O jogo tava muito barato Na Steam Caraca E... Porra É... Sei lá O jogo quando tá assim Geralmente é legal comprar Ahn... Deixa eu fazer isso aqui primeiro Aí... Vamos... Vamos fazer ao contrário Uma dica pra quem gosta de fazer... Como que chama? É... Esqueci Eu... Esqueço o nome Mas... É... Caraca Nossa Agora eu esqueci mesmo O labirinto Não é essa aí do começo É isso aí do final E você vai voltando Então aqui, beleza Aqui voltou certo Aqui Ele vai dar pra porra nenhuma E aqui porra nenhuma Então, beleza Eu fiz o que eu queria aqui Agora eu quero tirar esse e esse Então pra tirar esse Eu posso fazer isso aqui só Basicamente Então eu tenho que tirar um de cada vez Vou fazer... Cara... Ah, tá Beleza Hã? Não Caraca Como que eu vou tirar esse aqui? Ai, não Vou ter que ir por cima Véi, não Tipo Não muda nada Mas tudo bem Ahn... Beleza Aqui tá certinho Tô virando um por um Porque eu sou... Sou um cara que... Hã? Que não precisa fazer os negócios aqui Tudo rápido pra caralho Pelo menos não em vídeo Mas... É o seguinte É... Se vocês gostaram do vídeo Por enquanto Pelo menos Opa Já ia errado aqui É... Deem like, né? Deem favorito também no vídeo Pra ajudar aí A parada louca Dos puzzles loucos E... Pô... Comentem também E... Por favor Se vocês quiserem mais vídeos Desse jogo Também comentem Provavelmente eu vou fazer mais Se tiver Mas... Claro que... Se não tiver Tipo... Não vou fazer Simples, né? Mas vamos aqui Beleza Tirei aqui Agora a gente coloca aqui E... Hã... Aqui Não? Não Claro que não Aqui Não Claro que não Eu não tinha mudado Esse daqui Beleza É... Umas dez vezes Mas ok Então vamos... Opa Não Já ia fazer errado aqui Então tem que ir Esse aqui primeiro Ah... Esse aqui é diferente Hein? Hã... Que merda Tá Ai, cara Ah, eu vi errado Nossa Esse aqui que eu quero Beleza Aí eu quero o último Aqui Então tem que ser o último Aí a gente faz assim Já foi dois de uma vez Ok Não vou reclamar com isso E beleza Então galera Eu vou fazer até o nível 30 Vamos lá É... Se vocês estiverem gostando do vídeo Também Né? Como eu já disse Deem like E eu queria saber O que isso aqui faz Eu acho que ele só fala Que vai pra outro lugar Igual aqui Que vai pra mais de um lugar Na verdade Ah... Então vamos aqui Beleza Esse aqui vai pra cá Se eu fizer isso aqui Por exemplo Eu zoei o negócio Beleza Então eu vou fazer Isso aqui É... Tá Não, eu não posso fazer isso aqui Que tem isso aqui Então eu tenho que tirar Isso aqui Não Tem um terceiro negócio aqui Porra Mas tudo bem É... Faz isso aqui Aí faz isso aqui E faz isso aqui Beleza Aí eu tiro esse aqui Aí esse aqui Beleza Aí eu tiro Ahn... Essa parada aqui E essa parada aqui Eu podia ter colocado isso aqui antes E beleza Vamos pro último nível aqui 30 Ahn... Mais simples Estreio Muito estranho Não confio nele Mas tudo bem É... Então terminou aqui o vídeo Galera Eu não vou clicar aqui antes Quer dizer Vou clicar depois Né? Pra... Falar antes Mas... Pô... Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Deem uma checada Se ainda o jogo tá barato Se vocês gostaram É... Mesmo se o preço não tiver aí nos 2 reais Ele não é um jogo tão caro Mas eu não sei se full price vale a pena De qualquer forma Esperem talvez por uma promoção da Steam de final de ano, né? De Natal, coisa do gênero Ou não também Se você tiver dinheiro não precisa esperar Mas é isso aí galera Valeu Falou Tchau Tchau